Bom dia, Chiquinho Abreu, Zé Filho, como é que vocês estão achando dessa manhã aqui na Fazenda Aliança? Está vendo eu? Estou falando aí? Estava falando, o que vocês estão achando desse movimento? Aqui está muito bem, muito maravilhoso, né? Aqui na Fazenda Aliança, ao lado do meu amigo, grande amigo Zé Filho. Fala aí, Zé Filho, um pouco. Zé Filho, o que você está achando de tudo isso? Corta, corta, corta. Alguém viu Milton Costa? Você viu Milton Costa? Milton Costa, moço, mas não está Milton. Sumiu.